E olha só, aquela história do carro, prometido e cumprido agora, na armação do Pântano do Sul, aquele flagrante foi lá, foi lá na praia da armação, gente. O motorista foi preso respondendo a sua pergunta em flagrante, depois que o carro que ele dirigia invadiu o mini mercado. A mercearia acabou, hein? Acabou com a mercearia, um prejuízo material danado. E que bom que foi só isso. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a polícia constatou no local que havia sinais claros de embriaguez ao volante. Os proprietários registraram então o boletim de ocorrência e estimaram um prejuízo superior a 3 mil reais. É o portão, a parede lateral, a porta destruída. Eu vou te contar que irresponsabilidade. A batida foi tão forte que chegou a derrubar a parede. Aquela foto que nós mostramos mostra com muita clareza realmente o que aconteceu já de dia. Repare que as pessoas correm em direção ao motorista porque acham que ele tá mal, mas ele até sai andando, bebeu e dirigiu. Tá em cana, é isso que tem que acontecer no...